O continente de Soma passava por crises. Os orcos, através de sua ilha, mandou matar todos seus opositores da cidade de Númia, invadiu e conquistou Maróquia, e através disso, estava planejando iniciar uma nova guerra no continente. O seu irmão Bífitos, esse aconselhado pelo rei Lóferes, reuniu todos os outros reis de Soma num grande conselho na ilha de Zatra e Ancai, para evitar a guerra e chutar a bunda de Zorkos. Ele planeja uma guerra para obter o fim da aliança de Kauradia, e com isso dominar as terras de Soma. Ai rapaziada, eu sou o rei daquela ilha, e Maróquia está dominada por Zorkos. Vou mandar um exército para chutar a bunda dele. Quem está comigo? Eu, Yuri Von Blasters, rei dos otakus, estou com você, Bífitos. Nós somos os guerreiros do exército de Sandor. Eu, como rei o Zião da Massa, aceito sua proposta de irmos procurar um mestre dos magos, e mandarei um exército para lhe ajudar. Mas depois de uma, brinja. Bífitos, estou com vontade de socar a mão na tua cara. Ataca! Ué, cadê meu exército? É que a gente está na hora do almoço. Ah tá, bora almoçar então. Viemos falar com você. Ué, como assim não vai falar comigo? A gente não conseguiu mais nenhum dublador. 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 O que é isso?